Eu tive um momento na minha carreira que foram momentos especiais, muito interessantes. Mas eu acho que eu nunca vivi um momento profissional tão gratificante, tão desafiante e tão interessante como eu hoje. Quando eu me formei eu quis vir para São Paulo e acabei entrando no processo e fui contratado pela Fiat. Eu fiquei 11 anos na Fiat, na área de engenharia, dentro da engenharia. E aí depois de 11 anos a Mercedes me convidou para assumir a área de relações institucionais e governamentais. E aí depois de 18 anos me convidaram para vir para o Santander. E estou aqui. Para vocês que estão começando, uma coisa que o chefe meu me disse, era meu chefe, era o diretor de recursos humanos também. E ele falava, Marcos, você tem a obrigação profissional de checar todas as oportunidades que te aparecem na carreira. E depois você tem que ter a inteligência de novo a sorte de decidir o que é melhor. A fase da universidade foi maravilhosa. A formação da UNITAL era muito boa, da escola de engenharia de Itabaté era muito boa. Muito boa. A gente tinha professores muito bons, que davam lá pra gente. Era uma engenharia boa, a formação boa. E agora eu tive a sorte de fazer sempre coisas que eu gostei muito. E todas as coisas eu tive um prazer tremendo de fazer. Eu fui muito à vontade e talvez isso, sem dúvida, ajudou a fazer a carreira que eu fiz. Oi, meu nome é Marcos Madureira. E meu segredo para dar match eu precisaria de algumas horas, mas talvez um seria faça aquilo que você gosta de fazer e faça com muito prazer. Obrigado. 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 Obrigado.